Eu não sou de balada, meu carro não tem sonzeira Talvez eu não te agrade, somos opostos, tô aqui de bobeira Isso não rola comigo, terá que me conquistar Quero um amor de verdade, cansei desse lance de ficar por ficar É muito mais gostoso se namorar, conhecer um ao outro pra se entregar Não vejo graça nenhuma, dança por dança Não posso dar a você o amor que deseja Não força barra, sem amor não se beija Querem me apaixonar, com sentimentos não se deve brincar Eu não sou de balada, meu carro não tem sonzeira Talvez eu não te agrade, somos opostos, tô aqui de bobeira Isso não rola comigo, terá que me conquistar Quero um amor de verdade, cansei desse lance de ficar por ficar É muito mais gostoso se namorar, conhecer um ao outro pra se entregar Não vejo graça nenhuma, dança por dança Não posso dar a você o amor que deseja Não força barra, sem amor não se beija Não se beija, eu quero é me apaixonar Com sentimentos não se deve brincar É muito mais gostoso se namorar, conhecer um ao outro pra se entregar Não vejo graça nenhuma, dança por dança Não posso dar a você o amor que deseja Não força barra, sem amor não se beija Querem me apaixonar, com sentimentos não se deve brincar É o programa Sertão em Festa Trazendo moda boa pra vocês de muitos anos atrás Essas gravações foram feitas há mais de 10 anos Tem dupla que cantou aqui em 2008, 2009, 2010, 2012 Então a gente fez uma misturada aí Estamos mostrando pra vocês É uma moda muito boa Fizemos uma seleção especial Vou falar aqui do meu amigo Ivo Santos Lá de São José do Rio Preto Nós vamos mandar pra vocês uma moda boa demais Pessoal de São José do Rio Preto Nosso carinhoso abraço Nosso muito obrigado pela audiência Nós vamos mandar pra vocês uma moda boa demais Com eles, os meus amigos José Mauro e Poliana